TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Como é que você vê aí essa reta final da Série C essa possibilidade de classificação já começando agora diante do Sampaio É verdade, uma meta que nós traçamos aí no início do campeonato questão de números o professor passou pra gente isso é muito difícil pela dificuldade de estar sendo das partidas, mas possível então nosso time está bem concentrado, primeiramente nós estamos pensando jogo a jogo, passo a passo e talvez se a gente conseguir chegar nos 30 pontos isso aí vai ser muito bom, mas pelo decorrer do campeonato eu acho que até com menos vai conseguir a classificação Iago com relação ao adversário a avaliação que você tem a fazer no Sampaio Correia, é um jogo que se torna mais importante até o que é o time que está na briga ali pela classificação com o Fortaleza e principalmente que ele na rodada passada acabou tomando a função de vocês hoje é o segundo colocado É, vai ser um jogo muito difícil aquele verdadeiro jogo de 6 pontos confronto direto uma excelente equipe também está na segunda colocação hoje e nós sabemos que vencendo lá vai ser um passo muito importante para a nossa classificação mas sabemos que não vai ser um jogo fácil diante do torcedor deles eles têm jogado bem mas nós estamos preparados para esse desafio que vai ser muito importante uma vitória fora de casa muito torcedor criticou e a avaliação do time contra o Cuiabá as dificuldades que a equipe teve e a gente perguntou aqui para o meu amigo quando ele teve aqui agora na entrevista coletiva e ele falou que para ele o mais importante agora é o resultado do que até mesmo a própria avaliação do time em campo você acredita que nesse momento agora em virtude dessa pressão que a torcida está fazendo é realmente o resultado hoje o mais importante do que a produção dele no campo? Claro que sim acredito que o mais importante é a gente conseguir as vitórias jogando bem ou jogando mal passo a passo a gente buscando a nossa classificação deixar para dar espetáculo depois que já conseguir o acesso então o mais importante é a gente ficaria feliz se a gente jogar mal e vencer e conseguir o acesso Diego desde que você chegou ao Fortaleza e as suas primeiras aparições sem sombra de dúvidas foram de muitos elogios e de repente de um determinado momento para cá não sei se você mesmo tem se cobrado não tem se repetido a mesma performance e por isso que às vezes até você acabou indo para o banco de reservas e hoje você tem voltado ao time titular do Fortaleza jogou até melhor na partida contra o jogo em que você entrou acho que foi contra o Asa e agora tem a responsabilidade de ser titular ao lado do atacante Lúcio Flávio diante do time do Sampaio Covê por aí você tem observado você teve também essas observações sobre o seu momento com certeza a gente faz uma autocrítica realmente meu início aqui foi bom junto com meus companheiros porque sozinho a gente não consegue nada e eu tenho me cobrado sim realmente não tenho feito boas partidas mas tenho trabalhado dia a dia quem me conhece no trabalho sabe que eu me esforço muito independente se eu vou jogar ou não vou estar sempre treinando dando o meu máximo para poder ajudar o Fortaleza sempre a sair com as vitórias quando eu optei em vir para cá eu sabia da dificuldade eu sabia da responsabilidade que era vestir essa camisa mas eu me preparei muito e ainda continuo me preparando para poder corresponder à altura nem sempre às vezes vai a gente vai conseguir jogar bem mas como eu disse para um amigo aqui nessa fase do campeonato nem sempre jogar bem é importante importante as vitórias e vou estar sempre dando o meu máximo para ajudar o Fortaleza a sair com as vitórias o Fortaleza não é aquele time do primeiro tempo diante do Cuiabá aquele primeiro tempo os 45 minutos iniciais é para ser esquecido de repente como é que vocês pensam em relação a isso a avaliação do primeiro tempo do jogo passado cara o jogo que passou a gente tem que tirar as lições do lado bom e do lado ruim e não vai ter como voltar mais atrás então é pensar já agora no Sampaio que vai ser um jogo muito importante o professor já conversou com a gente já o que a gente errou e o que a gente pode fazer de diferente então eu tenho certeza que jogo a jogo nós vamos melhorando e nessa reta final agora é importante a gente vencer voltar a vencer para que a gente possa dar um passo importante na tabela a gente estava falando de brincando aqui com o negócio de idade de filho e tal a gente sabe que o Bola Vigo já tratou há muito tempo quase que um chance ele é um cara que sabe muita coisa e tem muita sabedoria com certeza tem muita experiência tanto como treinador como jogador e ele passa isso para a gente a gente procura fazer da melhor maneira possível porque sabe que os conselhos deles é muito bom então a gente procura seguir com certeza o jogo contra o Sampaio Correia é um jogo que se recupera pontos principalmente os dois perdidos agora contra o Guiabá é reta final como é que vocês têm começado como é que tem sido nesse momento a interatividade do grupo no sentido dessa reta final principalmente nesses quatro jogos que o time terá agora para consolidar a classificação para a próxima fase tendo duas partidas em casa mas sabendo da importância de se pontuar lá fora e água sabemos que não só essa última partida dos dois pontos que nós perdemos mas também tivemos outras chances jogando em casa ou até mesmo fora de conseguir a vitória e cedemos o empate a gente fica triste com isso mas a competição está bem acirrada e agora faltando quatro jogos sabemos que estamos muito próximo de conseguir a classificação pela dificuldade que está sendo a competição mas se for ver pelo lado também nós estamos invicto em casa já estamos se não me engano há quatro rodadas ou cinco sem perder então é um ponto positivo nem sempre quando ganha está tudo certo e quando perde também não está tudo errado então agora nós jogadores sabemos da responsabilidade que temos são quatro jogos para a gente conseguir a nossa classificação então eu tenho certeza que diante do Sampaio vamos com tudo fazer um grande jogo para que quem sabe ficamos bem próximos da nossa classificação com a vitória lá TV Artilheiro do Sampaio e do Sampaio e do Sampaio